E aí rapaziada voltando, Marcelo Pires falando, ali ficou bacana né, pô espero que os ouvintes tenham gostado É, pô vamos pro terceiro bloco, eu vou anunciar logo três músicas, beleza? Aí você bota aí na ordem que você quiser São três musiquitas nacionais, eu escolhi Sá Rodrigues Guarabira com Ama Teu Vizinho Como A Ti Mesmo Que é perfeito né, Milton Nascimento com Três Pontas que é de chorar E Walter Franco com Canalha Que tem tudo a ver com o momento atual, canalha! Tchau, tchau!